Que bom seria se Jesus voltasse agora Minha alma triste que chora, não lamentaria mais Que bom seria, gente de Deus ascensão Soube com meu mestre amado para habitar em Sião Que bom seria, que bom seria Que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria, que bom seria Que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria se Jesus voltasse agora Encerraria a história do sofrimento da cruz Esqueceria do sofrimento daqui Para sempre moraria com meu mestre no porvir Que bom seria, que bom seria Que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria, que bom seria Que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria ver a igreja subir Para viver eternamente com Jesus longe daqui Que bom seria, que bom seria, que bom seria Que bom seria, que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria ver a igreja subir Para viver eternamente com Jesus longe daqui Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria Que bom seria, que bom seria, que bom seria que Jesus voltasse agora.